Música Banda que eu saí no vídeo né mano? Tá aí mano, você tá saindo no vídeo agora Vai direto pro YouTube de manhã Caraca, é um peixe muito filé Uma branquinha dessa vale a pena Olha, Michel é de piranha Piranha Tá filmando? Tá filmando Caraca, o peixe desse é muito filé Caraca, o peixe desse é muito lindo 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 Pegar uma área limpa né? Pegar uma área limpa Caraca, o peixe desse é muito lindo 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 Caraca, o peixe desse é muito lindo